O futebol não começou nos anos 90. O esporte mais popular do mundo é a paixão dos brasileiros desde o início do século XX. De lá pra cá, muitas conquistas em campo foram eternizadas. E ninguém ganhou mais do que o Palmeiras. Em 60, no primeiro título, Djalma Santos e Julinho Botelho encantaram o país. Em 67, a primeira academia, aula de futebol. No ano do Tri, com Dudu, César Maluco e Ademir Daguia. Em 69, veio o Tetra, com o Leão. Em 72, mais um, o Penta, que coroou o time que jogava com elegância e maestria. Em 73, Luiz Pereira, Leivinha e companhia trouxeram o Hexa. Foi nesse ano que alcançamos o posto de maior campeão do Brasil. E lá estamos, em Super Haves, há 44 anos. Em 93, com Clebão, Sampaio, Zinho, Edmundo e Vair, já éramos Heptar. Em 94, reforçado por Rivaldo, mais uma dobradinha. E o Okta chegou. Em 2016, há pouco mais de um ano, veio o ENA. É, o futebol não começou nos anos 90. Quem tem mais tem nove. É, o futebol não começou nos anos 90. 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 É, o futebol não começou nos anos 90.